O que é o fogo? O que é queimar? Será que eu posso ver? Quero saber, quero morar naquele mundo cheio de ouro O que é o fogo? O que é queimar? Lá eu vou ver Quero saber, quero morar naquele mundo cheio de ouro O que é o fogo e como morir? Quero saber O que me dá um feliz, que me enlouca Vou me enlouca até o que me enlouca Que dire do fogo e porquê ele? Dite-me o motto Brul, a quando esse dia, onde eu posso Découvrir ses rimes enchanter O que é o fogo? O que é queimar? O que é o fogo? O que é queimar? Lá eu vou ver Quando me iré, quero ir chorar Se importar me quando volve O que é o fogo? O que é o fogo? O que é o fogo? Oradores que anatomy... O que é o fogo? O fogo? O que é o fogo? O fogo? P alta hora I wpis физiativa Tolli que aprite... O fogo? O que é queimar... O fogo? O que é o fogo? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o fogo e o que faz, faz queimar Vês, uma só vez, fundamental Era explorar aquele litoral E ouvir a verdade ali Que o fogo é o fogo Que o fogo é o fogo é o fogo O fogo é o fogo e o que faz, faz queimar Vida para mio amor ou fogo Vida para com amor Fila мира, o fogo é o fogo Quanto é o fogo sorprendido, está nervioso Que o fogo é o fogo Quem dá minha friendship Quando eu souva Que o fogo é o fogo Que o fogo é o fogo O fogo é o fogo O Sabos O fogo é o fogo Eu me dou Me dou Re Se inscreva no canal.